E aí gente, tudo bem? Marcos, canal Nerd 4.0, voltando aqui com Super Mario 64. Só que antes disso, dá o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem, tá? E acione o sininho aí para notificações de novos vídeos. Bora pro vídeo! Vamos lá gente, voltando aqui com o Mario. Vamos ver. Voltando aqui a fase da pirâmide. Nos pés do pássaro. Ah não, aqui eu terminei, então tem que pegar... As 100 moedas. E recuperar o meu boné. Que está com o pássaro. Então vamos lá. Vamos lá. Eu peguei aqui a primeira moeda vermelha, que corresponde a... Já conta com o 2. Ai ai ai, aqui conta um monte só. Aqui tem um monte. Espera aí. Vamos pegar. Não é nada, não é nada. E eu ouvi um barulhinho de mais um, em algum lugar. Vamos ver aqui. Aqui já não tem mais. Vamos ver aqui. Aqui também não. Ai. Se eu estou vendo o barulho das moedas, eu não estou vendo onde elas estão caindo. E aí, oi! Vamos lá! Boa! 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 Começamos bem aí o trabalho, né? Ah, eu não vou ler não. Mas aí, como é que eu vou subir ali em cima? Eu estou vendo ali. Vamos lá, vamos lá. Pula, Mario. Ué gente, é isso aí. Eu tenho que subir ali, eu não consigo, aqui tinha tipo um furacão aqui. Um furacão. Um ciclone aqui, sei lá. Agora não tem mais aí. Então vamos lá. Vamos lá. Ai. Já estou mesmo. Boa! Viu? Vamos lá. Vai! Viu? Viu? Que ritmo. Sem gore! Aí eu te pergunto, como é que eu vou recuperar o meu monelo? Como é que eu vou recuperar o meu monelo? Não quero, quero o meu monelo. O meu monelo está pegando o meu monelo da outra vez. Agora eu vou ser onde ele está. E agora? Agora! Ah não! Ah, eu vou perder a moeda! Perdi! Não! Não era a hora! Ai, vou pegar! Peguei! Não! Não! Olha isso, a vida subiu! Ah, de brincadeira! Não! Vou pegar aqui! Não! 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 Ah, eu não peguei também! Ah, mano. Ah, mano. Ai, mano. Quase. Ah, mano. Ah. É que enfim, né? Ah, aqui tem aquele negócio que eu quero... Eu quero mesmo o meu boné de volta, mas... Vamos lá, vamos. Vamos primeiro pegar. Ah. Peguei mais um. Aí. Ah, aqui na verdade ele só pega o... Uh, uh, uh. Ai, ai, ai. Oi, dificuldade. Vamos lá, né? Ah. 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 Ah Mario! Ih Mario, o que que é isso cara? Vou tentar pegar. Aí! Aí eu vou voltar lá que vai acabar o boneco. Acabou. Acabou. Não falei. Acabou. Ai. Tá só um pouquinho sofrido agora. Aí! Vou pegar isso aqui. Já é mais uma ajuda. Tá. Vamos entrar aqui na pirâmide. Ainda sem meu boné. Vou tentar. Ah... Descubra. Nenhuma. Sim! Deim? Quрист fede. Imagina. Boa! Ai, eu caí errado! O que temos aqui? Mais uma vida! Vamos continuar aqui! Os trabalhos! Vamos lá! Opa! Boa! Tô tenso! Quero pegar essas moedas! Vamos olhar aqui pra ver... Opa! 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 Vamos dar uma olhada aqui para o espumário... Se eu não me engano tem alguma coisa aqui... Eu acho né... Opa! Ah sim! Uma vida! A coisa é uma vida! Opa! O armário caiu. Vamos lá gente, faltam 12 moedas para mais uma estrela. Aqui é um olho para mais. Boa! Quero bater nele, que ele é importante nesse momento. Aí! Aí! Ah não! Ah é a moeda! Ai! Falta uma moeda! Uma! Para sempre! Vou tentar cortar um caminho aqui. Aí! Conseguimos! Conseguimos! Vamos lá! Chegando! Agora tem que subir aqui! Vamos lá, né? Vamos lá! Naturando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É, mas aí eu continuo, porque eu não saio do jogo, peguei todas as estrelas rapazes. Só que tem algo muito sério aqui acontecendo, sabe o que? Eu estou sem o Nuboné, então vamos sair. Já que eu peguei as estrelas. Voltar, fazer uma outra fase aqui no jogo. E depois eu vou ter que dar uma pesquisada para ver como é que recupero o boné, porque eu sinceramente não sei. Ainda não sei, mas não lembro né. Vou entrar aqui na... Terra da lava letal. Não seja influenciado, se alguém quiser fazer isso com você não ligue. E mano a mano com uma... Chegada para o perdedor. Não deu para ler toda a legenda, mas... Vamos lá. Ai 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 ai, comecei. Já comecei mal já. Veja aqui. Olho no casco e ande para onde você quiser. Vai, esmaiga os inimigos. Mais uma coisa. Eita, não. Eita, é isso. Para com isso aí! Toma! Esperando lotar Karate Kid comigo! Ora essa! Olha lá! Ai! Será que dá para chegar ali? Não sei, está esquisito! Aqui é esquisito! Aqui não é muito legal! Ai! Boa! Primeira estrela da fase! Quebra-cabeça com 8 moedas! Vamos salvar! Você recuperou 50 das estrelas! Agora você pode abrir a porta da estrela no terceiro andar! Baus deve estar ali! Já pisou em todos os botões coloridos? Não! Vermelho, verde e azul! Os bonés que você pega! Caixas coloridas ajudam! Ah tá! Dizendo que as caixas ajudam mesmo! Ah! Eu já peguei! Eu só quero! Vou botar uma moeda aqui! Mais uma estrela! Eu estou nessa briga né! Moeda, estrela, 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 moeda! Estrela, estrela, moeda! Eu não vi aqui, peraí! Chatei o chato grande! Então vamos lá! Chatear o chato grande! Esse aqui deve ser o chato pequeno! Vamos lá! Ai ai ai! Eita! Opa! Cuidado com esse olho aqui! Ah tá! O chato grande está ali! Tem que chegar lá! Tem que chegar lá! Cuidado com esse olho aqui! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Boa! Boa! Ah! O chato grande aí! Vou derrubar esse cara aqui na lava! Ai! Agora tem que subir! Ah tá! Ai ai ai! Boa! Mais uma estrela! Salvar! Salvar! Bem gente! Vou ficar por aqui nesse vídeo! Muito obrigado pela presença de vocês! Todos que assistiram! Deem um like! Compartilhem esse vídeo! Acionem o sino para notificações! E se inscrevam no canal! Valeu! Tchau!